Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral. Verágua produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando for comprar sua água mineral, compre sempre Verágua, porque é a melhor, a gente garante, viu? Estou batendo papo com o deputado federal Sibá Machado, oitavo deputado federal mais atuante, segundo pesquisa da revista Veja. Saiu aqui na Veja da semana passada, a Veja que faz a retrospectiva 2012, está aqui a revista. E está aqui na página 230 da revista Veja, o deputado Sibá Machado. Mas aqui, rapaz, tem as perguntas dos internatas. Tem aqui uma tal de Rose Scalabrin. Acho que o senhor conhece a senhora da Rose Scalabrin. É uma grande guerreira. Grande guerreira. Rose, querida, ela diz o seguinte, acho importante que o deputado faça um balanço de sua atuação, pois o povo muitas vezes não fica sabendo o que nossos parlamentares fazem. Este ano, o deputado Sibá Machado, por destaque, em atuação, segundo pesquisa que saiu na revista Veja, ficando em primeiro lugar no Acre e na região norte, em oitavo lugar no Brasil. E aí, claro, Rose, já toquei nesse assunto aqui com o Sibá. E ela faz aqui a pergunta, quais foram os principais projetos e recursos que conseguiu para o Acre? O Sibá também já disse, 11 milhões, citou aqui faca, etc. Emendas para Rio Branco e tudo mais. Obrigado pela tua participação, viu, Rose? Grande, Rose Scalabrin. Agora tem aqui uma cutucada no Sibá. Se prepare, Sibá. É o Willemis França que faz essa cutucada aqui. É o seguinte, ó. Deputado Sibá Machado, boa noite, boa noite, Alan Rick. Deputado, eu gostaria de saber, eu gostaria que o senhor explicasse o motivo do senhor, em rede nacional, alegar que o mensalão foi um factóide criado por Roberto Jefferson. O senhor não acha que já não é chegada a hora de parar de defender o indefensável? Boa noite. Aproveitando a oportunidade, o senhor hoje tem consciência que o mensalão existiu ou continua com o mesmo posicionamento? Responde-se. É simples. Eu sempre já me processando em relação ao assunto, desde que ele começou lá em 2005. Então, o que que houve? As campanhas de 2004 foram financiadas pelo Banco Rural no empréstimo que o PT fez. Então, houve prática de caixa 2, está aceitado pelo PT e está respondendo por isso também e já pagou essa dívida ao Banco Rural. Quanto ao Roberto Jefferson, numa guerra que ele estava em aberto com o Zé de Seu, e eu imagino aqui que por conta dele está querendo estar, quem sabe, até naquele mesmo posto, ele levantou essa bola. E talvez ele não tinha tido a expectativa de até onde isso chegaria com esta palavra, está tendo mensalão no governo. Quando ele disse isso, isso estoura como uma bomba de mil megatons. O Salão, deputado, já não existe desde os tempos do presidente Sarney, essa cooptação de parlamentares para votar a favor de um projeto executivo, de emenda de reeleição, de interesse do governo Lula. O Salão sempre existiu? O que tem no Congresso, qualquer Congresso do mundo e em qualquer governo, o que tem é um parlamentar que sempre busca ou espaço no governo, ou indicação de pessoas no governo. Ou ganhar dindinho. Ou, bom, tem alguém que quer também chegar a esse ponto, mas quer as emendas parlamentares sendo liberadas. Este assunto não tem governo que não tenha que tratar sobre ele. É da natureza da relação executiva e legislativa. Como é que se acaba com isso? É possível se criar mecanismos de fiscalização ou algum tipo de punição severa? O Mensalão é uma delas. A punição política e a punição judicial. Existe maneira de se acabar com essa relação promíscua que muitas vezes existe entre executivo e legislativo? Não sei nem como explicar uma situação dessa em palavras mais simples. Mas o que eu posso compreender é que o sistema eleitoral brasileiro, que é dito agora por todo mundo, é um sistema que conduz a uma relação entre eleitor e eleito de uma maneira que sempre leva a esse tipo de coisa. inclusive com a votação do ficha limpa, do projeto da ficha limpa, que se espera que alguém julgado em um colegiado qualquer não possa nem mais se candidatar. Porque antes o TCU mandava uma lista dos chamados improbos. Esta pessoa não pode nem se candidatar ou coisa parecida. Recorria, enquanto o processo não é julgado ao seu final, ele se elegeia e ficava no mandato. Então, como resolver um assunto na raiz? É o sistema eleitoral. Só que o sistema eleitoral tem um outro problema lá na frente, que é quem forma as maiorias num novo sistema. E não formar a maioria num novo sistema, os partidos não vão fechar a questão de fazer uma mudança mais radical. É por isso que a reforma eleitoral e política nunca sai do papel. Não sai do papel. Mas não dá para fazer aquela reforma fatiada, como defendem alguns parlamentares? O problema é que algumas coisas são centrais e elas estão interligadas. Se separar, não vai funcionar. Por exemplo, o fim das coligações proporcionais e o financiamento público de campanha ajuda no combate a essa relação, digamos assim, promíscua que existe hoje na relação política executiva e legislativa? O financiamento, Alain, só tem razão de existir se as candidaturas forem colegiadas. Em vez do candidato ser o Cibá Machado, quem é candidato é o PT na eleição. Ou seja, o voto em lista. É, aí vota na lista. Mas aí o voto na lista perpetua pequenos grupos. Ou seja, o Cibá sempre, por isso que eu vou botar aqui, o Cibá está na cabeça da lista, enquanto o Célio, que entrou no PT agora, vai para o número 237. O Célio nunca vai se eleger. São os pecados de cada sistema, né? Tem países que exercem isso com toda naturalidade, não tem nenhum problema. Tem países que nem querem mais isso, exercem, mas não querem mais. Tem países que acham que já devem ficar com o modelo brasileiro, que é o proporcional, com votação direta no candidato. Mas nós temos problemas de toda a ordem. Não tem uma saída fácil. Mas, então, para ter financiamento público de campanha, teria que ter votação em lista. Para não ter o candidato fazendo campanha para ele. Porque as campanhas têm que ser exatamente do mesmo tamanho. Porque cada partido receberia, conforme a sua proporcionalidade de presença no Congresso Nacional, um determinado volume de dinheiro. Ou seja, a partir daí, todas as pessoas vão saber quanto que o PT estaria para aquela campanha eleitoral. E não o candidato fulano de tal. E, por fim, a votação das pessoas é no partido. Portanto, o mandato não é mais da pessoa. O que hoje está sendo, inclusive, corrigido com a fidelidade partidária, etc. É, começa a ter esse tipo de mudança. Ela é muito gradual, o Alain, e não é simples. E, portanto, ainda requer no Brasil um certo amadurecimento. Porque, de democracia plena no Brasil, nós tivemos dois anos ali depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um ano de 1945 para 1946. E, agora, depois de 1988 para cá, depois da Constituição, nós podemos dizer que o Brasil está vivendo duas etapas de democracia. Isso tem 20 e poucos anos só. Mas, só para terminar de responder a pergunta do Willemis, Mensalão, existiu ou não? Não. Não existiu? Não, afirmo que não. Tá vendo? Afirmo que não. Essa é a opinião do Cibá. Eu acho que existiu. E o Supremo também. O Cibá disse que não, tudo bem. Deputado Gilmar Torre faz a seguinte pergunta. Deputado Cibá Machado, como todos sabem, a situação financeira do Estado não é boa. A mesma situação vivem também os municípios, onde muitos não terão dinheiro, inclusive, para pagar suas folhas de pagamento. O senhor não acha que, no momento, a distribuição justa dos royalties do petróleo entre os estados e municípios não seria o mais justo? O Gilmar também atenta para esse debate. Vai ficar só agora para a votação em 2013 e para valer em 2014. O Acre perdeu dinheiro. Não perdeu, Deputado? Está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. E é muito. Porque o pré-sal é o único dinheiro novo que a gente tem em vista nesses próximos cinco anos. Enquanto a economia do mundo e a do Brasil não se ajustarem novamente a um crescimento de perto de 5% ou 5%, que é o desejável, nós vamos ter apenas o pré-sal como saída. O que nós temos hoje é uma lei anterior a que nós estamos debruçados agora, que distribuiu os royalties do petróleo, do minério e de tantas coisas? 40% para o município produtor, 40% para o estado produtor e 20% para a União. Essa era a lei. E parte do pré-sal foi leiloada nesse sistema. Nesse período. Quando abre os novos poços e se vê que é um volume de petróleo tamanho que não dava mais para ficar com aquela lei. Vamos mudar. Mas na hora de mudar, o Congresso quer que mude desde o início. E a presidência da República, o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo dizem não, muda daqui para frente. O que já foi licitado já está comprometido. Até para não quebrar contratos. Tem esse problema que é o mais sério. Quebrar contratos. O presidente quer manter a questão da legitimidade, do respeito aos contratos celebrados. Isso também tem que ser entendido. O senhor acha que esse é o grande problema? Esse é o grande problema. Agora, os parlamentares já fecharam posição, votaram em massa, só teve o PT que votou contra aquele projeto anterior e distribui para todo mundo pelo FPE e FPM. E no caso do veto presidencial, foi neste item e ainda vem um novo projeto que é em que gastar esse dinheiro. Porque também pegar e distribuir aleatório, nós vamos ter uma futura Venezuela aqui no Brasil. É ter um dinheiro mal usado. Então, não é só a distribuição aqui para o Gilmar Torres. É também o uso do dinheiro. Mas o que está certo agora é que na volta do Congresso, o veto será apreciado. Nem que tenha que votar aqueles 3.100 vetos na frente. O ministro Fux disse que não pode ter preferência ao veto. Mas o ministro é do Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro. Mas nós vamos votar. Já prepararam a cédula. A lã dá 463 páginas. É a cédula de votação dos vetos. A gente marcou lá, eu tive que marcar no dia que a gente achava que ia votar. Sentei lá na cadeira, era 9h30 da manhã. Levei quase umas duas horas para poder. Porque tem vetos que a gente também não quer que derrube. Porque vem desde o segundo mandato do governo Fernando Henrique estes vetos. Então, tem que derrubar esse veto. Derrubado esse veto, tem um outro projeto que eu já apresentei, estou discutindo isso aonde eu chego, que é o uso do dinheiro. Então, o dinheiro da União, que ela receber 75% para a educação, 25% para a ciência e tecnologia. Estados, até 2019, 50% para a educação e 50% o governador gasta onde quiser. E os municípios, 50% para a educação e 50% o prefeito gasta onde quiser. E depois de 2020, tudo para a educação, ciência e tecnologia. É uma boa proposta, até porque o Brasil precisa fazer realmente, dar um choque na educação. Qual o futuro político de Sibar? Eu sei que seu mandato vai até 2014, deputado, mas já tem muita gente se mobilizando aí, já lançando o seu nome. E o Sibar está só de olho, aguardando, esperando. Que nem jacara chocando, só olha. Mas, Alain, estou muito feliz com o mandato do deputado federal. Tenho procurado trabalhar bastante para ajudar o nosso Estado, para ajudar o nosso país, ajudar as demandas sociais que aparecem. Tenho procurado ser um parlamentar bastante eclético, não ficar apenas num único tema. Embora os meus temas de paixão é o agrário, trabalhar a questão da agricultura familiar, trabalhar a questão da educação, ciência e tecnologia, são os carros-chefes. Mas a gente atua sobre tudo, o que tiver na área trabalhista, na área ambiental e assim por diante. Mas, o que eu tenho conversado com as pessoas é que, se o partido me aceitar, eu pretendo uma reeleição em 2014. 2014. É. Gente, eu conversei aqui com o deputado federal Sibar Machado, do PT, o oitavo deputado mais atuante no Congresso, segundo a revista Veja, retrospectiva 2012, revista da semana passada. Deputado, obrigado pela tua vinda. Eu que diga. Sempre um bom papo contigo, viu? E começar o 2013 com Alain Rick. Pois é, que bom, viu? Que bom, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Até já.